O vídeo de hoje é um Faça Você Mesma e eu vou ensinar para vocês a fazer um porta-retrato e é uma sugestão de lembrança para alguém muito especial. No caso eu fiz o meu como recordação de quando o Spike, que é meu cachorro, era menorzinho aí eu coloquei duas fotos quando ele era bem pequenininho e aí eu comprei um porta-retrato que ele vem com vários coraçõezinhos, como vocês estão vendo e ele veio cru, certo? Então ele não estava nem pintado de branco então eu tive que fazer desde o comecinho mesmo e eu mostrei tudo para vocês e esse foi o resultado final. Olha, eu gostei muito de como ficou e principalmente da parte dos coraçõezinhos que ficou cheio de glitter, então eu gostei bastante e vai ficar aqui de decoração, tá? Então eu espero que vocês gostem da dica e continue assistindo o vídeo para conferir o passo a passo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto